Alô pessoal que tá acompanhando o nosso canal, aqui é o JP do canal Vou Ali Volto Já E hoje a gente pegou a estrada pra conhecer a cidade de Matinhas Vamos embora? Vem comigo! E para nos fazer a recepção, tá aí os Pé de Macaíba Eles estão espalhados por toda a cidade Pessoal, o canal Vou Ali Volto Já Convido vocês pra conhecer algumas cidades aqui na Paraíba E nada melhor do que começar nessa cidade Que parece ser pequena no tamanho mais grande na organização Seja todos bem-vindos à cidade de Matinhas É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Que me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus imites Eu me sinto tão seguro Nos seus braços, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da minha voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nem... Pessoal, essas laranjas que vocês estão vendo aí Porque aqui é a terra da laranja Aqui também acontece a festa da laranja Uma das maiores festas da região E aqui, pessoal É o Colégio Estadual Quem já estudou aqui Deixa aí nos comentários Pessoal, a cidade de Matinhas Muito organizada Muito limpa Parabéns para todos Que fazem a cidade de Matinhas Mais um detalhe que chama a atenção É essa varanda de fora a fora Na frente dessas casas Por isso que se chama O Varandão Que me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Toda ordem as estrelas É muita organização Para uma cidade só Isso sirva de exemplo Para outra cidade Olha só esse ponto de ônibus Uma maravilha Mais uma vez Parabéns para todos Que fazem a cidade de Matinhas Seus braços Seus braços, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da minha voz Não há doenças Nem culpa Que friquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crer Por toda a minha vida Pessoal, nesse momento A gente está no Parque da Laranja É aqui que acontece A maior festa de Matinha E da região A Festa da Laranja E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Quero mandar um abraço A todos os inscritos Da cidade de Matinhas O canal Voa Ali Volto Já Foi bem recebido nessa cidade Um abraço pra todos vocês Da cidade de Matinhas A sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Nos seus braços Ó Altíssimo